Ainda há amor, porque a gente tentava assim, contar uma tradição, que isto às vezes a gente vem e marca, marca a data, a gente corre, mas pode controlar tudo, às vezes a gente pensa que isto é a acabar. Mas, de vez em quando, a gente conhece uma casa e consola, vê uma casa cheia e a comunidade a apoiar. Sem vocês, toda a gente sabe, sem as pessoas a vir, isto é difícil para todos. Eu não gosto de chorar muito, é nenhuma coisa. De qualquer maneira, outra coisa que eu gostava de dizer, o Helio Leal mandou-me todo, mas o neto dele hoje faz armas, faz uma unidade, ele disse que trabalha, está presente, mas mandou todo, uns homens para trabalhar o todo, estava a fazer parte da festa ainda mesmo. Estou alegre, estou alegre de ver tudo, tudo junto. Não há razão nenhuma para a gente não poder fazer sete festas no Helio, uns sete, a casa dos tesouros. Isto é uma delícia ver isso. Outra coisa, tenho tanta coisa que eu queria dizer que já estou me a esquecer de falar. Ok, pronto. Vou a chamar os governadores cá dentro, na praça, para a gente tirar um retrato aqui. São os Jai Vores, Fernando Marques, o Sarreta, o Sobrino. O Helio não está presente, mas o Benito ainda aparece hoje. o Benito, pode enviar aqui dentro. O Otaku, por favor. Os Jai Vores, os Jai Vores, eu estou a mandar aqui. Os Jai Vores, o Hey Vores, o Parque do Carroco, está aqui. O Benito, Estimado, Centro de Carroco, está aqui. O Benito, estou a se encontrar. O Benito, estou a se encontrar o Benito, a loja da escola. O Benito, está para as pessoas. O Benito, está aqui para as pessoas, o Benito, está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A segunda é o São Reino Sousa. A terceira é o Jean Borges, a quarta é o Fernando Marques, a quinta é o Sousa Dutra e a sexta é o Marcelo Vaz Lourenço, que também fizemos um chuteio, por isso é que eu estou a conferir as posições e quem fecha a corrida é o Marcelo Almeida Alta. Ok. E outra coisa que também gostamos de dizer, temos aqui, nessa presença, temos aqui três torres para os dois. O Jean Borges trouxe um torre junto, eu tenho um torre junto e o Alain Leal também mandou um torre junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que se acaba! Muito bom! O que é que ficou famosa? 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 O que é que foi famosa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, foi a primeira maneira que trouxe a travessão da vinda e da costeira. Tá cantando o que eu dou para isto começar, é a travessão de bom e sempre vai vir. E agora é a intenção nova do bote, vocês que estão lá. Foi a galera da minha voz, sim, foi a primeira maneira que trouxe a travessão. Tá cantando o que eu dou para isto começar, a travessão ficou e sempre vai vir. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?